Salve galera, beleza? Hoje vim trazer um vídeo aí De um deck que eu montei Tá muito bom o deck Muito forte Tô ganhando várias partidas com ele Ele... Contei com o Mega Cavaleiro Que é uma carta consistente O Corredor Magra Elétrica e várias outras Fortes como você está vendo Beleza, vou jogar uma partida pra mostrar pra vocês aí Tô subindo muito troféus com ele Eu gosto de começar Quando aparece ali já o Corredor pressionando Para que ele joga Colocar a carta já que ele joga Pra ver que ele jogou o Mega ali Vamos segurar ali que vai ficar o Lápide Daí eu vou jogar o meu Meu Mega Cavaleiro em cima daquela bruxa E do Mega dele Já segurando, vou jogar a Pugatec Esse deck se sabendo controlar Jogar certinho Você leva a partida fácil Até de 3 coroas fácil Só não pode jogar apavorado Jogar tudo de uma vez aí Qualquer jeito Não vai não Tô pegando Nível aqui já de De torre Já tô pegando nível alto Já tem que jogar controlado Jogar Segurando E a carta no momento certo Jogar o Corredor já pressionando Vi que ele tem a Torre Inferno aí Vou ter que jogar já Na estratégia para o Corredor passar Essa torre Girar as cartas Jogar a Pugatec Eu acho que eu vou Esperar de jogar Mas ele não vai jogar Deixa eu jogar Lápide Para ver o que ele joga Vamos esperar Vou jogar o Mega aqui atrás Para ver o que ele joga Mas eu vou pressionar já Com a Bandida Se ele para o outro lado Vamos ver se ele vai jogar alguma carta Para ver alguns Esquiveiros Aqui nós já tá Sabendo o que ele tem Do deck Gente Agora só jogando a estratégia Vou jogar as cartas E aí Vou jogar o Corredor Estacionando E vai pular já Gastamente o Lichy O Corredor já bateu 2V Eu acho 1 Agora temos que segurar Esquiveiro Para Tornado Para ativar tudo O Mega O Mega dele conseguiu bater Pular e bater na torre Mas o Mega vai atacar agora Derrubar o Mega dele Vai atacar com força agora Para derrubar a torre dele também Tirar muita vida Ele tá O Corredor tá batendo bastante Derrubar o Esquivel Que não é O Tornado O Mega pulou Puraíssimo na torre Beleza Errando essa torre pessoal É só ter Estratégia Para jogar Cada troca De personagem Vai com o bandido Essa partida aqui Eu vou conseguir Achar as 3 Não Vou levar outra coisa Também Não Não foi necessário Ganhamos a partida Quase que perdimos Uma torre Mas se nós tivéssemos perdido Nós tivéssemos levado A outra Lichy Por isso Beleza Igual falei para vocês É isso Essa ideia aqui É muito bom É só jogar Na estratégia Então Jogar as tropas No momento certo Beleza Vou mostrar meu registro Aqui Foi 3 seguidas Já com esse deck O outro ali Não lembro se foi Com o outro deck Ou foi com esse mesmo Sei lá Mas foi 3 seguidas Já Bora para outra partida Sempre no começo Já aparece corredor Já Eu gosto Com o personagem Eu vou jogar o corredor Ai Jogou ele É Jogou 3 Então eu peguei Gastou bastante Investir Para segurar o corredor Mas eu vou jogar Segurando aqui Vou jogar o mag Em cima Toma na cabeça O pirotec é muito bom A carta é muito boa Ou seja Vamos Pressionar ele Já Vamos Pressionar com a bandida Vamos ver se já chega Na torre Pelo jeito Acho que vai A bandida E a piroteca Atacando Nossa Ele tinha gastado Muito elixir E não conseguiu jogar A tropa Antes da bandida Bater na torre dele Não quei muito dano Vamos jogar lá Só para dar segurado Jogar a piroteca Para Brincar dano Dessa Foi fácil Essa Jogou o corredor Já pressionando Acho que ele vai jogar Jogou o mago Acho que dá duas vezes A batida Na torre Foi só uma Tá bom Muito dano Vou jogar O mago Para segurar Essa batida Jogou o pressionando Jogou o barril É isso aí pessoal Deixa eu jogar com calma E saber qual momento certo De jogar as cartas Que você Consegue Ganhar várias Você viu que ele Foi pressionando Com o barril Dele De gobi Eu já tinha Carta ali Já para Derrubar ele Vamos pressionar Que a bandida Jogou Canhão Mas Vou jogar Perter aqui Para trás Pegando Nessa valquíria Com a lápis Segurando Acho que vou pressionar Já cá Corredor O mega Sino Já Mais o barril Pressionando Acho que ele vai conseguir Chegar na torre As cartas deles Fracas Para segurar Pressionar Já Porque tudo Dá muito dano Nessa torre Até ele vai Boa Boa Tornado Nossa Feito Revei Uma torre Segurar A torre Segurar Esse barril Que não tinha Minha carta De barril Já tinha Nada Para segurar Essa bandida Deu um pouco De dano Mas Conseguimos Segurar A torre Eles vão pressionar Do outro lado Corredor Barril Tornado Boa Só para segurar A partida Já está ganhando Beleza Acabou A partida Ganhamos Você viu aí pessoal Como foi fácil Só jogar Nos momentos Certo Jogar Com estratégia Esse deck Está muito forte Eu mesmo Montei ele Pegando As cartas Outra Beleza Queria mostrar Para vocês Espero que tenha gostado Já deixa o like Se inscreve Compartilhe Tamo junto É nóis Fui